Você nem tá suado aí, se fuder. Eu sou jovem. Achei que começar o desafio, todo mundo morto. Quantos vídeos a gente já gravou até agora? Quatro? Já gravamos quatro vídeos correndo. Eu não, eu gravei dois, mas você gravou dois também. Gravei dois. Olha o meu estado e olha o seu. A juventude, né? Plena juventude. As pessoas falam que a gente é parecido, a gente podia ser irmão. Brother. O Jones tá falando lá no fundo. Ele tá falando lá no fundo, sozinho. O Jones esqueceu que a gente tá gravando e ele tá falando lá no fundo, fazendo stories. Mais um desafio de basquete, chuá, começando. Eu estou aqui com o André Parisi. Eu sou eu, Joe. SP do Bantaus, Paris, também tem um canal de basquete. Ele faz uns rachões. Tem um rachão lá, né? Um rachão, campeonato 3x3. Tem bastante coisa lá no mundo do basquete. Você tá num treino nervoso agora. Treino nervoso. Todos os dias, de manhã e à noite. Se inscreve aqui na SP do Bantaus. Vai estar aqui na descrição também. Se inscreve aqui no canal do Paris. E siga as redes sociais também da SP do Bantaus. Siga as redes sociais do canal chuá. Se você não segue. Desafio de habilidade, padrão. Melhor de cinco? Melhor de cinco. Melhor de cinco. Quem perder, toma aquela boladinha gostosa das costas. E no final, vai ter... É bom, você gostou? Aquela boladinha gostosa nas costas. Com um bigode desse, rapaz. A bolada é boa, hein? E no final, o tempo do Paris. Até agora, ninguém superou Lucas Canguru. Lucas Canguru. Rapaz. Você vai fazer essa passada. Só se eu arremessar do meio da quadra. E ainda assim, é capaz de não pegar. Eu acho que você tem que fazer uma bandeja do meio da quadra. E depois pegar já a bola. E fazer uma assiste de três pontos do meio da quadra. Aí eu não corro. Tudo do meio da quadra. Fica por ali mesmo e ganha. Vambora. Dessa vez eu não vou perder, caralho. Vai perder sim. Dessa vez, deixa comigo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cheguei tão rápido Ache que esse foi o problema Cheguei la na pux queria deitar no chão não queria remember Nossa Nossa! Ah! 2 a 0! Banca! Banca! Minusaph! 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 Segura a bola, ele! Porra, 3x0, e eu achei que eu tava bem, inteirão, cheio de saúde. Mas o problema é a bola de 3. Chega lá, você quer fazer o mais rápido possível, sempre no desespero. É o Desinho! Eu tentei tantas vezes nesse desafio! E ele finalizou pelo Porto Pino, Desinho! Vamos pro tempo individual dele e depois a boladinha. Será que eu vou acertar de 3 no tempo individual? Porque eu não acertei nenhuma de 3. Vai, vai, vai! Tchau, tchau, tchau! Devo! Pode ir! Ah, que alegria. Sabe o que é engraçado, Paris? É quando você escuta a bola bater no chão. Você fica na expectativa de essa bola bater nas suas costas ou não. E aí, você não sabe se a bola está vindo ou não. É um, dois, três, vai! Vai, Viá! Sou o Juelo de Fuego! Tá bem? Beleza. Tá tranquilo. Eu vou falecer daqui meia hora. O Jones tá cochichando ali. O que foi, Jones? Jones! Ele já tá preparando alguma coisa já. Me vinga, por favor. Bom, cavalgando. Tá cavalgando. Olha, que fofinho. Eu devia ter deixado ele fazer primeiro, mas tudo bem. Esse foi mais um desafio de basquete. Aqui na descrição estão as redes sociais do Sperb Antaus, do Parise. Tá aqui em cima também. Vai ver outro desafio. Vai ver o desafio com o Jones, se você ainda assistiu. Vai ver o nosso rachão também, que tá lá no canal dele. Se inscreva, curta, compartilha, comenta, Parise. Obrigado, cara. Valeu, irmão. Obrigado pela bolada. Não foi nada. Isso um dia volta. Sempre. Vai ter mais desafios. Esse não é o único. Tchau. 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 Tchau.